E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo diferente aqui, na verdade é um vídeo que é um teste que eu estou fazendo aqui, que é um vídeo de batalhas de Pokémon GO, PVP ali na GO Battle. Bom, vocês podem ver aí o time que eu vou usar, é Giratina, Togekiss e Torterra. É um time que tem me dado muitas vitórias, mas me deu muitas derrotas também nas últimas batalhas que eu fiz. Aí eu testei aqui de novo ele, porque eu tava querendo ir mais uma vez com ele. Aí deu umas batalhas diferentes que eu resolvi trazer aqui pro canal. Eu gravei todas as cinco batalhas pra trazer aqui pra vocês. Muito bem, eu vou só comentar aqui, essas partilhas não são à viva, eu já joguei, né? Então eu só vou comentar aqui por cima delas. Tá aí o time, o time é esse. Tá aí procurando a batalha, eu não vou cortar muita coisa aqui não, porque esse é um vídeo experimental, talvez eu corte mais, eu deixe as partidas mais rápidas. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer, porque o vídeo acabou que, acho que vai ficar muito longo, vai ficar uns 20 minutos. Muito bem, aqui eu comecei com a minha Giratina contra um Melmetal. Eu não vou trocar, eu não quis trocar, porque eu acho que seria desvantagem eu fazer trocar aqui. Até porque eu não tenho nenhum bom counter contra o Melmetal. Que embate melhor seria um pouco Torterra, mas não tão bem assim. Aqui eu tentei usar esse ataque aí, o poder ancestral, pra ver se pega buff. Eu ia tentar algumas vezes, mas eu tentei só um, é que foi reduzido o dano, né? Aí eu não quis tentar mais vezes não. Ficar só no ataque do dragão, que além de carregar mais rápido, um pouquinho mais rápido, ele dá mais dano. Esse time é interessante, porque algumas vitórias que eu já fiz com ele, não só nesses vídeos aqui, mas na... Que eu fiz com ele na vida aí, que eu testei, eu montei esse time aí, e ele aconteceu umas coisas engraçadas. Tipo, muitas vitórias eu conquisto sem o adversário usar nenhum escudo. Porque o Togikis e o Torterra, eles não usam ataques muito fortes. Aí nessa hora eu resolvi poupar o Giratina, coloquei o escudo, que é aí que tá. Eu começo a usar escudo pro Giratina, e o cara, tipo, decide não usar escudo nenhum. Ó, repara. Até porque realmente o dano é muito pouco, não sei se valeria muito a pena, assim. Aí eu já carreguei outro, e se eu não me engano ele vai deixar o Melmetal cair. E isso pra mim foi ótimo, porque o Melmetal era o Pokémon que eu menos tinha como atacar ali, né? Na verdade a grande fraqueza no meu time é alguns de aço, né? E de gelo, Pokémon de gelo eu não consigo. Aí eu deixei ele levar a Giratina, coloquei o Togikis. Ele trocou pra Bailiff, Bailiff não, a Meganium. Aí eu resolvi manter o Togikis, porque aí eu ia deixar o Torterra pra bater no colega ali, que era o Polivrat. Aí, beleza. Coloquei os Ares dos Ares, que é o ataque mais rápido que carrega aí, o que daria super efetivo também na Meganium. Por algum motivo ele não quis defender, e acho que ele achou que seria o poder ancestral, que não daria dano nenhum. Aí eu mantive. Aí, beleza, eu estava enfrentando aí um... Ia ser um soco de gelo, com certeza, mas eu preferi deixar morrer mesmo. Preferi usar escudo no... No Torterra, que levaria um super eficaz muito pior, duplo, né? Mas nem foi preciso, porque acabou que esse restinho de vida que o Togikis tinha, ele conseguiu derrubar ainda. Então nem precisava usar o Torterra nessa. Tá aí, então, a primeira partida. Foi uma vitória. Aqui eu já coloquei, já cortei pra segunda partida, buscando o oponente. Gomi Awei. É uma menina. Vocês vão reparar que nessa partida, essa partida aqui foi um pouco mais complicada, porque eu já comecei muito na desvantagem aí, contra gelo, eu não tenho muito o que fazer. Eu coloquei o Torterra mesmo, porque o Torterra, mesmo levando duplo de ataque de gelo, ele consegue dar bastante dano no ataque rápido. Ela, por algum motivo, não trocou. Acho que ela acreditou assim, ah, já que tá dando... já dá duplo dano. Só que aí eu falei, não, vou manter o escudo. Mas ela, no caso, o Torterra é o que melhor dá dano no Lapras, né? Aí eu resolvi atacar com esse golpe aí, o forço de areia. Ela usou escudo, mas porém, isso diminuiu a defesa dele. Então, talvez tenha evitado de o Lapras usar mais um carregado. Em vez de quebra, derrubou um escudo dela, porque esse golpe não ia dar dano nenhum no Lapras. Aí, beleza, derrubou o meu Torterra. Aí eu fui de Togekiss contra Togekiss, no caso dela é Shiny, só que aí ela trocou pra Poligon Z, um Poligon Z purificado. Aí eu dei esse ataque carregado aí nele. E logo em seguida eu vou trocar aqui pro... pro... como é que é o nome dele? O Giratina. Aí eu resolvi deixar, não sei que golpe que era, mas eu tô com a vida cheia, eu podia ficar de boa. Era só retorno, deu até que bastante dano, pra um dano não muito eficaz. Carreguei um pouquinho a mais e resolvi atacar. Garra de Dragão. Foi o suficiente pra derrubar o Poligon. O último Pokémon dela é, se eu não me engano, é o... É o Togekiss, né? Aí eu resolvi... Por isso que eu carreguei um pouco mais, que era pra dar... Tentar acertar dois poderes extrau. Ela tá sem escudo. Será que eu consigo dar o segundo? Eu acho que sim. Meu Togekiss, ele também já... Aliás, meu Togekiss não, é meu último Pokémon, né? Eu sei. Eu até pensei em usar o Garra do Dragão, só que eu fiquei com medo de gastar a tua, mas eu vi que deu tempo de carregar aí o poder ancestral e terminar essa partida aí. Foi a segunda vitória em duas partidas aí com esse time. Agora, a terceira partida, Juntem. É o nome do cara. Vamos lá, dar uma olhada. Comecei com o Giratini. Começou com o Blaziken. Coisa rara. Pouca gente usa o Blaziken. Apesar de ser muito bom nessa liga. Mas algo de cara aí, trocou. Eu já preparei pra trocar também. Troquei pro... Mesmo procedimento da partida passada. Onde mandei o Torque Terra pra tentar ver se ele aguenta. Obviamente, eu usei escudo contra ataque de rádio congelante ou qualquer ataque que fosse. Aí podia dar muito dano. Até mesmo um surfar daria muito dano nele, porque ele é metade terra. Aí eu já tô ali sedento pra dar o forço de areia, porque senão ele poderia dar o segundo golpe, né? Se eu não me engano, ele não escuda. E você vai ver que não tira nada. Realmente não tirou nada. Mas diminuiu a defesa e foi o suficiente pra ajudar a derrubar. Aí ele usou o Blaziken. Eu não ia trocar agora. Acho que eu nem iria conseguir trocar. Mas aí tranquilo. Eu voltei com o Giratina já com poder ancestral. Na minha cabeça isso ia dar super eficaz, mas eu esqueci que ele é metade lutador. Então ele não leva super eficaz não. Eles levam só um dano normal. Mas aí eu preferi manter. Aí na hora que eu usei o Garra do Dragão, ele trocou. Não lembro pelo que ele trocou. Deixa eu dar uma olhada. Eu nem cheguei a ver, mas na hora eu percebi. Foi pelo Toguquiz. Aí eu já troquei pra Toguquiz também. De Toguquiz contra Toguquiz. Aqui eu usei escudo, porque a Giratina contra o Toguquiz não ia rolar. E meu Toguquiz ia morrer com esse ataque. Era poder ancestral. O meu objetivo era derrubar esse Toguquiz dele, ficar com um pouquinho de vida e tentar usar o carregado no Blaziken. Mas olha o que aconteceu. O Blaziken já estava com o carregado e ele deve ter status de ataque melhor que o do Toguquiz e conseguiu usar antes. Não foi tão ruim, porque acabou usando os golpes contra a Giratina. Ou a energia que ele tinha, ele acabou gastando, que ele usaria na Giratina. Aí com certeza não seria o Xuxo Labareda, seria o Queimador Explosiva, porque daria mais dano. Mas ele precisava de uns dois desse pra poder derrubar. Eu falei, eu não vou usar carregado, porque senão ele vai escudar. Então eu resolvi levar no carregado no rápido mesmo. E foi o suficiente. Então ele acabou perdendo aí com dois escudos sem conseguir usar. Terceira vitória em três batalhas. Essa já foi uma sessão boa, que já me daria mais pontos. Agora é contra Ray Yogan, 0-4-22. Vamos lá, comecei com o Giratina, ela começou com o Ânfaros, coisa rara também. Eu acho que eu nunca tinha enfrentado um Ânfaros nessa batalha, nessa liga. Já trocou pro Snorlax. Aí eu fui, usei a mesma coisa que eu fiz com o Lapras. Botei o Torterra, porque o Torterra aguenta um pouco mais. O Lambida, né? Que é o fantasma dele. Que ia trucidar o Giratina e ia trucidar também o meu Togekiss. Quando a situação tá complicada, eu boto o Torterra. O Torterra, ele acaba aguentando muita coisa. Mesmo assim, eu preferi escudar um pouco só pra preservar um pouco a vida dele. Tá carregando muito rápido aí esses ataques corporais. Mas aí foi legal, porque aí deu tempo de usar o Força de Areia também e diminuir a defesa dele. Por sorte, ela ainda usou escudo. Aí gastou escudo. Teve a defesa diminuída. Aí eu fiquei de boa. Falei, não pode acertar. Não vai matar. E provavelmente eu vou conseguir derrubar só no Rato. Fiquei com um pouquinho de vida. Não sei se daria pra usar o Doce de Areia. Deu pra usar o Doce de Areia. Então seja quem for, e iria ter a defesa diminuída também. Era o próprio Anforos de novo. E olha só que legal. O Torterra, ele tem dupla resistência contra Raio. Então ele demorou muito ainda pra derrubar com o Rato do Anforos. Aí beleza. Voltei com a Giratina. Eu imaginei que seria Pulso do Dragão, mas mesmo se fosse, eu falei, eu vou aceitar. porque eu tô com a vida cheia e realmente deu muito dano. Aí eu já usei o Garra do Dragão, mas eu acho que ela trocou antes disso. Trocou pro Swampert. Aí eu troquei pro Dogekispu. Não sei por que que eu troquei. Eu usei escudo aí, porque o Hidrocanhão dá muito dano. Precisa de dois pra matar o Dogekispu. Então eu tava tranquilo. Acho que um só ia ser o suficiente. Deu uma travada nessa hora aí, mas beleza. Deu pra continuar depois. Aí eu dei uma conexão estável. Eu vou levar esse Hidrocanhão, não tenho mais escudo. Vai tirar aí metade da vida do Dogekispu, mas vai ser o suficiente pra... pra derrubar esse... esse Swampert. Geralmente eu guardo o Tortera pro Swampert. Aí eu tô na desvantagem. Ela tá carregando energia, mas eu resolvi usar o ataque rápido. Ela também já tá sem escudo. Porque se ela derruba aí, ia ser complicado aí pro meu Dogekispu. E assim terminou a quarta batalha. Quatro vitórias em quatro batalhas. Eu realmente dei muita sorte nessa. Já é o suficiente pra conseguir um Pokémon na captura. Com chance de ser um lendário, né? Que no caso seria o Landorus. Então vamos pra última batalha. A última batalha tá aí, ó. Fijaca, 7-3, 8-1. Muito bem, o mesmo time. Aqui ele começou com o Landorus. Outra batalha inesperada pra mim. Nunca tinha enfrentado um Landorus. Vocês podem ver aí que o Garra Sombria acaba dando um pouquinho mais de dano que o ataque tiro de lama, eu acho, que é o que ele tá usando. que carrega bem rápido, inclusive. Eu resolvi aceitar aí esse golpe. Era só um desígnio de pedra. Dá um dano decente, mas como eu tô com a vida cheia, eu preferi não gastar escudo agora. Aí o Garra Sombria consegue dar um bom dano, né? Se eu não me engano, nesse aí eu acho que ele vai defender. Minha Garra do Dragão carregou antes, dessa vez. Ele defendeu. Aí eu não quis defender. Mas eu vou fazer um movimento até um pouco arriscado, inclusive. Aproveitar que tá faltando pouca vida ali. Ele defendeu. Mas aí nessa hora eu... Só aceitei mesmo. Falei, ah, deixa eu levar minha giratinha. Vou guardar os escudos pro Toggykise e pro Tor Terra. Até porque o Tor Terra derrubaria ele até com certa facilidade. Aí três folhadas já foi. Bom que já tirou um pouquinho de energia. Infelizmente esse ataque de... De Terra dele não dá muito dano. Aí eu cometi um erro. Eu devia ter usado o golpe... Que diminui a defesa do Mewtwo. Porque esse Mewtwo tem muita defesa. Troquei aí pro Toggykise. Usei. Mesmo se fosse golpe psíquico, também daria muito dano. Esse foi um movimento errado. Eu não devia ter trocado antes de usar o Force de Areia pra diminuir a defesa dele. Eu usei o escudo de novo. Nessa batalha aí eu tava em dúvida de qual seria o último Pokémon dele. Eu pensei que pudesse ser um de água. Por isso que eu preferi guardar ali o meu Tor Terra. E eu acertei. Era aí um Polivrate. Geralmente o pessoal gosta de deixar o Swampert por último. Por isso que eu gosto de deixar o Tor Terra também ali na retaguarda. Na retaguarda. Soco de Gelo. Porque deu muito dano aí no meu Toggykise. Aí eu usei o ataque aqui de vento, né? Eu não lembro se ele tinha escudo. Não tinha. Ou tinha. Mas enfim. O importante é que esse golpe derrubou aí o... O... Polivrate dele. E com isso foram cinco vitórias e cinco batalhas. Foi realmente um... Uma conquista grandiosa aí. Vocês podem ver aí. Eu estava com dois mil trezentos e trinta de pontuação, né? Eu recolhi aí minhas recompensas. Veio aí Dust. Veio um MT carregado. Doce raro. Mais Dust. Aí veio um Landorus. Que era exatamente o que eu queria que viesse. Ou um Scrague também, né? Deu um trabalhinho para capturar. Eu até adiantei aí para ficar mais rápido. Mas aí. Esse foi o time. Como eu estava dizendo. Esse time tem uma grande fraqueza. Que é Pokémon Gelo. Principalmente foi Gelo Puro. Como um... Ou Gelo... No caso. Não Gelo Puro. Mas não Gelo Água. No caso, por exemplo. Um Articuno daria muito trabalho para esse time. Não ia conseguir fazer nada. Quando tem um Articuno e um de aço. Eu não consigo fazer nada. Se tiver um Articuno e um... Sei lá. Um... Um Pokémon de aço. Tipo o... O Metal. Ou o... Registiu. Aí eu não consigo fazer nada. Aí meu time só tem que lamentar. Aí eu resgatei aí. Vamos ver o quanto que a gente subiu. Aqui. Então eu subi de 330 para 375. E muita Dust. Então foi realmente uma vitória muito boa. Muito bem. Esse foi um vídeo experimental. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa um like. E quer ver mais vídeos assim. Deixa um comentário aí também. Se você quer. Como é que vocês querem que eu faça. Se eu diminuo o número de batalhas. Porque o vídeo realmente ficou muito longo. Mas é isso galera. Até a próxima então. Vejo vocês então. Até mais. Falou. E aí E aí E aí E aí Amém.